Música Oi gente, eu sou Bárbara Bela, faço Keylane no filme, na Rédia Corta E eu espero que vocês gostem, porque esse filme foi feito com muito carinho, muito amor, muita amizade A gente vem planejando essa história há muitos anos e foi feita com nossos amigos da Bahia para a Bahia, para todo o Brasil A expectativa é muito grande, porque é um projeto que nós gostamos muito Foi um prazer compartilhar isso junto com o Sulivan Bispo, com o Thiago Almasi Um projeto que é muito baiano, então para a gente é muito especial estar em Salvador agora, fazendo essa pré-estreia Chamando todo mundo para celebrar e chamar todo mundo para ir para a sala de cinema Porque dia 1º de dezembro estreia e é importante que todo mundo vá na primeira semana As expectativas são as melhores possíveis, o filme está lindo, o filme carrega tudo que a websérie tem E amplia, traz mais personagens, traz emoção, então eu espero que todo mundo que assistir Encontre o afeto, o talento e a dedicação que a gente imprimiu nesse trabalho Estou muito feliz, muito orgulhoso e cheio de expectativa Bora ver esse filme logo! Música Música O que eu quero contar hoje é real, é um sonho, assim Eu vi esse personagem inspirado em minha avó Eu comecei a fazer com a roupa de minha avó E ele sempre teve um pouquinho, em cada manhã De minha mãe de sangue, de minha mãe de sangue, de minha madrinha E outras mães minhas, né? Então eu queria dedicar hoje essa estreia A minha avó não pode ter vindo com a roupa mentinha Mas a todas as mães pretas desse Brasil A todas as mães... Ó, dia 1º de dezembro vai estrear o quê? Carrega puta! Gente, eu fiquei muito feliz, né? De ver dois grandes artistas aqui da Bahia Na tela do cinema E o quanto a manhã representa todas as mães pretas brasileiras, né? Muito gratificante ver um filme de produção nacional Sobretudo feito na Bahia, com dois personagens incríveis E valoriza muito a cultura local O que mais me chama atenção é isso Eu acompanho os meninos há muito tempo E é sempre um prazer ver a quantidade de pessoas aqui prestigiando também E eu espero que mais pessoas saiam de casa também Pra ir ao cinema Pra que eles sejam valorizados Pra que mais pessoas também Tenham acesso a esse material De altíssima qualidade Que é produzido em Salvador Que é o coração do Brasil Todo mundo Pra que mais pessoas também Seg coisas ��as identifiers Assim QuВы Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo